Olá, tudo bem? Eu espero que sim, já tirou o seu chinelo? Eu já tirei o meu, se você ainda não tirou o seu chinelo, tire o seu chinelo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe o canal para todos os seus amigos, família, mãe, vó, pai, todo mundo. E porque quando a gente chegar em 50 mil inscritos, eu vou comprar o trechinho. Eu não vou falar muito, muito durante o vídeo hoje, mas eu vou fazer som de boca, tá? Vou fazer uns pincéis da tela também e vou começar bem China Unique com Glossy. mas eu estou colando briskos Eu vou subir pinceles Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vai se esmaiar, que é chai, né? Eu vou espelar aqui. 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 Não tive coragem de usar esse pincel até agora Não tive coragem de usar esse pincel Não tive coragem de usar esse pincel Não tive coragem de usar esse pincel Obrigado. 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 ... ... tô 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 tôcentered um 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 Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Tch, 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 t Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.